Vamos falar mais sobre o desempenho dos apadrinhados por Lula e Bolsonaro, mas tem entrevista, inclusive, que o Pedro Duran conseguiu aqui pra gente no CNN Novo Dia. Vamos falar com o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, do União Brasil. Ele que conquistou 52% dos votos, já aparece aqui em tela conosco. Seja muito bem-vindo, bom dia e parabéns pelo resultado aí na sua cidade. Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, bom dia a quem assiste o CNN. Obrigado pelo convite. Disponha sempre. Bem, já que estamos aqui, estávamos falando sobre padrinhos políticos, minha primeira pergunta vai nesse sentido, né? O senhor já esteve na prefeitura por dois mandatos, nessa eleição conseguiu derrotar o atual prefeito, conseguiu derrotar o candidato do PT, e o senhor tem um padrinho político de peso, que é o Ciro Nogueira. O quanto que esse apadrinhamento contribuiu pra esse resultado? Carol, na verdade, eu fui secretário de saúde por 12 anos aqui em Teresina, depois me convenceram a ser candidato a prefeito, fomos reeleitos com um pouco mais de 70% pela gestão e a confiança que os terezinenses nos têm, e fui eleito pelo PSDB. Então, o Piauí é um estado muito dependente do governo estadual, e todo partido, pra crescer, tem que ser governo. O PSDB não conseguiu, fizemos várias tentativas, mas não foi possível. Então, até por uma questão de relacionamento pessoal, eu tive que sair do PSDB, e fui pra União Brasil, onde eu fui muito bem recebido, um partido que só me tem dado prazer e confio neles. Então, rendo-me as homenagens ao Rueda, à Mila, aos que fazem União Brasil. Eu não tinha esse planejamento de ser candidato a prefeito. Aconteceram alguns fatos aqui do ano passado, começo do ano passado, e me fizeram, me levaram a aceitar o desafio de ir pra uma campanha, concorrer a uma eleição muito difícil, foi uma eleição contra dois palácios. E, quanto a apadrinhamento, eu nunca tive esse tipo de dependência, vamos dizer dependência. Eu prefiro dizer que sou amigo do Ciro, porque eu era amigo do pai dele, é um cara que cumpre sempre com a sua palavra. E o Progressistas, que ele é presidente nacional, União Brasil, o Convoeda, e o Republicamos, que tem uma dificuldade aqui, mas Teresina nos apoiou, entre esses três partidos, permitiram, me deram a sustentação política de uma candidatura. Candidatura muito difícil de oposição, mas conseguimos. Teresina é uma cidade muito sábia, tem muita gente inteligente, e a nossa campanha foi lembrando do que a gente fez e o que puderá ser feito. Sem mentir, sem enganar, sem ficar no chão, numa cidade que já teve a melhor educação das capitais do Brasil, porque essa é a nossa maior obra, mas em qualquer área a gente tem a nossa marca. Prefeito, parabéns pela vitória, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN, como todos aí acordando cedo para poder também começar já os trabalhos, agora como prefeito eleito, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você disputou uma eleição contra dois palácios, o Palácio Karnak, que é a sede do governo do Piauí, e o Palácio do Planalto, que é a sede do governo brasileiro. Mas agora, como prefeito, vai ter que dialogar com Rafael Fonteles, que é o governador do Estado, e com o presidente Lula. Como que você pretende fazer essa articulação política, tendo, inclusive, disparado na última hora nas pesquisas e ultrapassado o Fábio Novo, que era o candidato do PT? Pedro, vamos fazer aqui uns esclarecimentos. Primeiro, quando eu fui prefeito a primeira e a segunda vez, o governo do Estado era PT, o governo nacional era PT também, o presidente Lula, com quem eu tive sempre muito bom relacionamento. Então, os dois palácios que eu me referi é o Palácio de Karnak, do governo do Estado, e o Palácio da Cidade, que é do prefeito. Então, mas eu acho que a campanha, ainda bem que a gente vive na democracia tão maltratada, mas ainda é o melhor regime. E a gente caminhou a cidade, conhecemos a cidade, então, hoje, já pela manhã, estou tomando providências, já pedindo encaminhamento, pedindo um encontro com o prefeito, para me interar o detalhe da gestão municipal, para se desmontar o palanque da campanha e começar a montar o palanque da gestão, o palanque administrativo, que é o que interessa, é o mais importante, já que a população nos confiou essa missão pelos próximos quatro anos. E, naturalmente, procurar o governador do Estado. É natural, ele é governador do Estado. Tinha um candidato, necessariamente, do partido, fez uma aliança ampla, fez uma campanha muito forte, mas a vontade do telecinense foi essa, que, realmente, eu, para ser bem sincero, eu não achava tão simples, nem tão fácil. Mas, aconteceu, então, veja só, eu vi na CNN, eu sempre acompanho a CNN, foram 11 prefeitos eleitos nesse primeiro turno. Dez já estão no mandato. Então, nós, Teresina, o único candidato de oposição que estava fora da gestão pública. Silvio Mendes, prefeito eleito de Teresina, mais uma vez, parabéns pelo resultado aí na sua cidade. Um bom trabalho, e a gente aqui mantém contato, claro, para atualizar quem acompanha a CNN Brasil sobre o trabalho desenvolvido aí em Teresina. Um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia para você, Carol, e para o Pedro. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado, prefeito.